Meus amigos, agora imaginem, depois de um 12 de outubro esvaziado dos movimentos dos bolsonaristas radicais, eles acordarem com uma notícia dessa. Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Paraná Pesquisa já para as eleições de 2026. Só lembrando que essa pesquisa não foi registrada no TSE porque não estamos em período eleitoral ou de pré-campanha. Lula lidera em quatro cenários se as eleições fossem hoje, diz pesquisa, do Instituto Paraná Pesquisa. Tarsísio aparece em segundo lugar. Em uma das simulações, sem o governador de São Paulo, Romeu Zema sobe, Bolsonaro tem 14% das intenções de voto. Eu vou ler aqui alguns dos cenários da pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa para vocês, meus caros colegas bolsonaristas. Em um dos cenários, Lula tem 37,6%, Romeu Zema vem em segundo com 15,3%, e em seguida vem Simone Tete, 8,8%, Eduardo Leite, 4%, não sabe, não responderam, 6,2%, nenhum, branco ou nulo, 19,3%. Não para por aí, a lapada é grande, continua. Em outro cenário, montado pelo Instituto Paraná Pesquisa, Lula tem 36,6% das intenções de voto, Tarcísio de Freita, 12,7%, Simone, 7,4%, Sérgio Moro, 6,7%, Ciro Gomes, 6,3%, Romeu Zema, 5,7%, Ratinho Júnior do Paraná, 5,7%, aliás, 4,6%, Eduardo Leite, 2,1%, Tereza Cristina, 1,9% das intenções de voto, e Ronaldo Caiado, governador de Goiás, apenas 1,2% das intenções de voto. Aí nós temos outro cenário, porque o Instituto Paraná Pesquisa queria ver, parece se a direita se aproximava da esquerda, mas não teve jeito, não teve jeito que deu jeito. Em outro cenário, Lula aparece com 37,6% das intenções de voto, Tarcísio de Freita, 18,9% das intenções de voto, seguido por Ciro Gomes com 8%, Eduardo Leite com 3%. Não parou por aí, tem outro cenário, gente. Em outro cenário, colocando o nome do Bolsonaro, Lula tem 22,1% das intenções de voto, seguido de Bolsonaro com 14,3% das intenções de voto, Tarcísio de Freita, 1%, Ciro Gomes, 0,5%, Michel e Bolsonaro só apareceu com 0,4% das intenções de voto. Então não teve jeito. Em meio a tanta fake news que os bolsonaristas radicais vêm divulgando aí, envolvendo o nome do presidente Lula, sobre a guerra de Israel, eles tentando se apoderar do movimento Anto Abodo aí, e acontecendo esses manifestos esvaziados deles, é decepção total. O Lula aparece na frente em todos os cenários. Não tem saída para o bolsonarismo radical. O Lula aparece na frente em todos os cenários. em todos os cenários. O Lula aparece na frente Obrigado.